Cleide Cleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Cleide Meu amor minha querida Você é a minha vida Não consigo lhe esquecer Cleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Eu tenho medo De você esquecer de mim Tudo será o meu fim Se isso acontecer Eu tenho medo De não poder te encontrar Se o nosso amor acabar De paixão eu vou morrer Cleide Meu amor minha querida Você é a minha vida Você é a minha vida Não consigo lhe esquecer Cleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Cleide Cleide Meu amor minha querida Você é a minha vida Não consigo lhe esquecer Cleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Eu tenho medo Eu tenho medo De você esquecer Tudo será o meu fim Se isso acontecer Eu tenho medo De não poder te encontrar Se o nosso amor acabar De paixão eu vou morrer De paixão eu vou morrer Cleide Meu amor minha querida Você é a minha vida Não consigo lhe esquecer Cleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Cleide Cleide Meu amor minha querida Você é a minha vida Não consigo lhe esquecer Cleide Quando canto estou chorando Quando durmo estou sonhando Sonhando com você Eu tenho medo Nos lhes esquecer Но se eu esquecer Do amanhã Existir